Meu nome é Willi Dresdler Leiva, eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Antes da holococriação, eu tinha obesidade grau 3, dependência emocional inconsciente com algumas mulheres, muito medo de estar perto de homens em situações informais, compulsão alimentar e uso em excesso de telas, TV, celulares, desktop e tablet. A holococriação me ajudou com técnicas que eu não conhecia antes. Com a prática dela, senti algo que eu aprendi antes na ciência conscienciologia e que eu raramente sentia até conhecer a E-Line. É o estado vibracional quando a energia percorre o corpo todo. O maior benefício da holococriação na minha vida foi me ajudar no emagrecimento. Consegui melhorar minha saúde passando da obesidade grau 3 para a obesidade grau 2. Também me ajudou a produzir mais renda extra. Indico a holococriação para outras pessoas, incluindo homens e indivíduos agnósticos. Agnósticos são pessoas não religiosas, não ateias nem materialistas. As técnicas da E-Line funcionam sem precisar acreditar em alguém. É só praticar. Isso é ciência. Funciona para homens, para quem é religioso, para quem é ateu, para quem é materialista. É só praticar as técnicas que os resultados chegam.